Seja bem-vindo a mais um vídeo falando sobre Bolsa de Valores, hoje dia 25 de 4 de 2019, agora são 9 horas 9 e 1, mais ou menos, 9 e 6, tá dando ali 9 e 6, meu nome é Gildos, eu opero na Bolsa desde 2009 e venho fazendo alguns vídeos aqui para você acompanhar aí as minhas operações e o meu manejo de risco, a intenção do vídeo é fazer você entender como que funciona o manejo de risco para que você possa sobreviver mais tempo no mercado, tá? Então aproveita aí e dê o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito e entre aqui abaixo do vídeo, tem um link para você entrar no blog, esse blog aqui, você vem aqui em Day 3 e vê todos os meus vídeos aqui, para que você possa acompanhar aí a evolução dos meus trades, ok? Bom, olhando o índice aqui, no gráfico de 60 minutos, eu tracei essa LTA aqui, lá de baixo, tá? Ela vem aqui ó e ele tá sambando aqui agora em cima dessa LTA, desse suporte, então vamos ver o que o índice vai fazer aí, se ele romper esse topo aqui, ele vai ter uma boa alta, se ele romper esse fundo, ele vai querer cair aí e se romper essa linha aqui então ele vai desabar, tá ok? Então essa aí é a minha análise agora para o índice, tá? por enquanto eu não consigo fazer nada, aqui ele sentiu esse suporte, pode subir, mas como ainda é 9,8 ainda, não abriu o mercado à vista, fica um pouquinho complicado, gráfico de 15 minutos, esse gráfico de 15 minutos ele deu essa queda e agora tá chegando, chegou aqui na região de resistência e vamos ver se ele vai... por enquanto a vela de 15 minutos está sendo negativa, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer aí. O gráfico de 5 minutos também tem aqui, começou a ter uma tendência de alta, né? Passou para cima das médias, como que funciona essa tendência de alta e baixa, como que você sabe Júlio? É através das médias, tá? Eu consigo saber através delas, se você quer aprender, entre em contato, tá aí abaixo também do meu vídeo, o meu contato do Whatsapp e me pergunte como que funciona, se você quer fazer um treinamento também, eu tô dando treinamento, tá? Então me pergunte aí. Então o gráfico de 5 minutos tá acima das médias, tendência de alta e o gráfico de mais um minuto chegou aqui nessa região da linha amarela, aonde pode sim sentir aí um suporte. Agora se vazar ele vai aí querer cair, então fica um pouquinho complicado nesse momento que tá entrando. Poderia dar uma entrada aqui, pensando no stop de 80 pontos, poderia fazer, né? Pensando aqui, vamos ver se ele vai se segurar ali, ele tem que se segurar nessa linha amarela aí que é o último, se ele vai ultrapassar, já ultrapassou, já acabou, agora aqui não tem como mais falar em se segurar ali, ele vai querer cair mesmo, tá? Então vou ter que aguardar aqui pra ver o que que vai acontecer, 9 e 10, já já eu volto aí e vejo se tem alguma oportunidade. Bom, vou fazer uma tentativa aqui, tá? Aqui tem um suporte e vou botar o stop aqui em cima aqui dando 140 pontos mais ou menos. Ele rompeu essa LTA aqui, fez um pullback aqui e pode despencar aí, tá? porque os gráficos menores, ó, já foi, peraí, já deu ali, coloca aqui um stop aqui, então tá dando ali uma média de 140 pontos, tá? Vamos ver se vai, já já eu volto aqui, agora são 9 e 30. Bom, aqui eu já não quero perder mais essa operação, que ele pode subir ali uma vez, posso tomar até uma violinada, mas se ele não for daí, eu já desisto aqui da operação no zero a zero, tá? Ele tem que ir daí, se ele não for, ele vai querer subir de novo e eu não vou querer pegar esse stop meu não, tá? Agora ele tem que cair daí, a partir daí, agora são 9 e 30 ainda, né? 9 e 30 que eu falei, ele tem que cair daí pra poder ir. Eu já tô no zero a zero e vamos ver o que que vai dar aqui, já já volto. E aí, como eu falei, ó, zero a zero e pode subir de novo. Então, já já volto aqui que eu vou ter oportunidade. Bom, aqui ele tá fazendo um pullback, né? Vamos ver se ele, se ele ultrapassar essa linha aqui, não vai dar. Mas se ele não ultrapassar, ele vai cair, daí mesmo. Tá? Eu tô esperando aqui, ó, ver se eu consigo pegar algum, alguma coisa aqui, tá? Ele tem que se segurar aí agora. Se ele não se segurar, aí vai ser difícil. Não precisa ficar indo, fecha nessa posição aí. Não cai agora, não. Se ele cair, aí vai ficar, o stop vai ficar pesado. Ah, fecha aí, Kendall. Aí vai dar 100 pontos. Não dá pra colocar agora que pode pegar e depois subir. Esse forro daqui, ó, dá 140 pontos. Eu vou botar assim que fecha esse Kendall aí, ó. Vou botar aqui. Talvez ele já sai daí mesmo, né? 130 pontos. Ok, entrei. Então, agora, o stop tá aqui em cima. Um stop aí de quase 140 pontos. Três contratos. 140 vezes 2, vezes 0,20. 56 reais, tá? Vamos ver se vai dar certo a operação aqui ou não. Eu já volto. 9 e 40 agora. Bom, já não tá ficando bonito mais. Já tá querendo. Ele tem que se aguentar aí nessa linha amarela aí, tá? Se eu romper aqui, infelizmente, vai subir. Aí eu tomo stop, tá? Mas já tá previsto. Então, é isso que você tem que fazer. Entrar na operação e ir sabendo que tem o risco de perder. Então, você tem que saber quantos pontos você vai perder. Eu botei 140 pontos ali. Ela tá indo buscar. Tá se segurando ali, tá? Tá se segurando. Então, mas se passar, infelizmente, não deu certo a operação. Já já eu volto. Bom, infelizmente, não deu pra mostrar. Mas eu saí mais ou menos aqui, ó. Nos 95, 470, tava um pouquinho de barulho. Chegou pessoas aqui. Então, ia dar muito barulho pra dar um vídeo. Infelizmente, eu opero em casa, então... É... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, eu não consigo... Tem hora que não dá pra falar pra vocês aqui direitinho. Então, é... Foi isso aí, tá? A entrada... A entrada foi por causa do pullback, né? Foi mais ou menos aqui a entrada. Tá? Com o stop aqui em cima aqui. E a saída... Eu tive a saída aqui, tá? Depois deu uma subidona aqui. Foi lá no meu preço de custo e voltou. Talvez eu perca uma queda aí, mas... Como o mercado não tá muito... É... Direcional... Tá começando a ficar direcional agora. E não deu ainda 10 horas. Eu fiquei um pouquinho mericioso. Então, eu peguei 60 reais aí, tá? Tô com 60 reais. E vou ver se eu aguardo aí alguma oportunidade, tá? Agora são 9h55. 45 minutos pra abrir o mercado. À vista, né? Mercado de ações. E ver o que que vai acontecer. É... Operar antes do mercado abrir é... É um pouquinho meio complicado. Por isso que eu não... Tá? Eu achei que eu ia até levar stop, tá? Ele foi lá buscar meu stop. Porque meu stop tava aqui em cima aqui, ó. O stop tava aqui em cima. Ele foi lá, tristou no meu stop. Voltou a cair. Eu já tava com a operação já pensando em perda já, tá? A entrada foi aqui, ó. Tá dando aí mais ou menos quase 140 pontos. Tá? E peguei aqui. Deu um pra um. Né? Um pra um. Mas é isso aí. Né? Não tá muito bonito o mercado. Então... Eu quase levei um stop aqui. Aí eu acabei saindo aqui. Eu podia ter pegado um pouquinho mais. Eu não sabia. Você vê que depois que eu saí aqui. Ele fez essa vela aqui, ó. E se eu tivesse colocado no preço de custo, ele ia pegar. Então acabou sendo uma operação viável. Tá? Porque... Como a minha entrada tava aqui, ó. A minha entrada tava aqui. Né? Eu ia acabar tirando aqui e botando preço de custo. Quando ele caiu aqui e eu saí. Eu peguei isso aqui tudo. Se eu tivesse deixado, ele ia me pegar no preço de custo e acabava me violinando. Então eu acabei saindo na hora certa. Não foi ruim, não. A operação foi... Foi boa. É pensamentos rápidos. Tá? É... Eu tô tentando segurar a operação, mas o mercado não tá me deixando fazer isso. Tá meio complicadinho. É... O mercado... Segurar o mercado. Segurar pra poder pegar bastante ponto. Ele tá indo, voltando, indo, voltando. Eu vou esperar agora. 9... Falta 4 minutos pra abrir o mercado. E vou esperar o mercado... Das ações abrir. Pra mim ver o que vai acontecer aqui. Já já eu volto. 9,57. Vou diminuir a mão aqui. Vou entrar com dois contratos. Ele tá batendo aqui a região. O stop aqui tá dando 100 pontos, mais ou menos. Tá? Ele já me colocou no jogo. E vou ali ver o que vai dar. Vai! Vamos... Agora tá... Puxando. Tá... Puxando. 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 70 reais aí. 78 reais agora. Tá fazendo um scalp aqui, porque ainda não abriu o mercado. Isso aqui pra me dar uma... Uma fisgada lá. Pouco custa. bem com medo do mercado, isso aqui é complicado para o mercado, não está muito legal você ver aqui, mas peguei um scalp aqui ó, aí ele começa a subir, aí te tira aqui, melhor ficar com 78 reais ali do que pegar e sair no prejuízo, tá difícil seguir aí uma tendência, ele quer realmente cair, os gráficos aqui estão me mostrando isso, o gráfico de 15 minutos está querem cair, o gráfico de 60 minutos está querendo voltar nessa linha de suporte, mas olha só os candles de 5 minutos, não está muito favorável, então eu não vou ficar aqui, peguei um pouquinho e já estou saindo fora, por isso que eu botei só dois contratos, já já eu volto agora, são 10 horas abrindo o mercado agora, 10 horas, vamos ver a movimentação que vai acontecer agora, observa lá que ele está quase no escuro, se eu tivesse ficado, ele quase ia buscar meu stop, talvez até vá, se eu tivesse continuado aqui, olhando aqui, olhando aqui pela tabelinha que eu mostro sempre, minha tabelinha pé no chão, tá, eu já vou aí, se hoje eu não ficar aí negativo, porque eu não sei, talvez até pare de operar isso aí, eu tenho dois dias negativo e inteirando hoje, quatro dias positivos, observe aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você observar melhor aí, talvez você está assistindo pelo celular, olha só, aqui ó, dia 12 eu operei, tomei um prejuízo, aqui, dia 12 eu operei, tomei um prejuízo de 73,30, dia 16 eu operei, tomei um prejuízo de 81,64, aí você observa que há um intervalo de uma semana, tá, ó, 12, 16, fui operar só no dia 22, 22 eu tive um lucro, na segunda-feira, aí eu continuo, essa é a minha estratégia, tá galera, aí eu continuo, dia 23, operei, tive outro lucro, dia 24, operei, tive mais um lucro, hoje dia 25, aí eu vou seguindo, se eu continuar tendo lucro aqui, eu vou continuar operando todos os dias, se eu aqui tomar um prejuízo de 100 reais aqui, tá, peraí, se eu tiver um prejuízo aqui de 100 reais aqui, no máximo, né, opa, nossa, tudo danado aqui, ah, mas você só vai entender, 100 reais aqui, ó, mais ou menos, né, talvez seja isso aqui, ou 70, 80, eu dou a parada no dia, aí eu só volto no outro dia, essa é a técnica, tá galera, a técnica é simples, vai tendo lucratividade, vai operando, né, ó, 23, 22, 23, 24, 25 hoje, vai operando, então, tomou um stop, só volta no outro dia, se derreter tudo isso aqui, só na outra semana, tá, só na outra semana, então, se você analisar aqui, ó, fazendo a matemática aqui, eu já tô com, na real eu tô aqui, né, nem precisa fazer o cálculo, aqui ó, 88 e 30, tá, 88 e 30, eu tenho que manter esse saldo aqui positivo, né, deixa eu dar um zoom aqui pra você observar, ó, 38 e 88 e 30, é o saldo positivo, tô com 243 e 30 de gain, 154 e 90 de loss, então, eu não posso, é, se amanhã, eu tomar uns 80 reais de prejuízo, talvez eu ainda não parei ainda, talvez eu consiga mais alguma coisa aqui pra aumentar essa gordura, se tiver uma oportunidade ali ainda, né, eu vou tentar aumentar essa gordura aqui pra ver se eu consigo, é, ter mais gordura pra mim operar mais, tá, e cada vez que essa gordura aqui aumenta mais, eu aumento a mão, tá, eu tô te mostrando na prática como que funciona isso, tá, galera, como que funciona essa técnica de manejo de risco, então, dois dias negativos e já quatro dias positivos aí, ainda não parei de operar, ó, deu aquela despencada agora de novo, mas, né, se eu tiver segurado aqui, talvez ela tinha pego, mas eu tô meio medroso ainda com o mercado aqui ainda, né, porque ele abriu agora o mercado à vista, então, eu vou esperar aí, ó, observando os outros candles, os outros, é, tempos gráficos, gráfico de 15 querendo cair, gráfico de 60 caindo, então, eu vou esperar uma oportunidade aqui de venda de novo, tá, pra ver se eu pego, já, já eu volto aí, 10 e 6 agora. Bom, fazendo aqui, agora são 10 e 8, fazendo aqui, mais ou menos, uma, um canal de baixo que tá se formando, até que essa parte de cima aqui não tá muito boa, mas a parte de baixo tá, a parte de baixo aqui, ó, tá batendo certinho, ó, observem aqui, ó, deixa eu tirar o zoom, aqui, ó, observem, que ele caiu, sentiu suporte, subiu, sentiu resistência, caiu, suporte, subiu, resistência, caiu, suporte, resistência, suporte, e agora vamos ver se ele vai se manter aqui, né, aí tá formando um canal aqui, tá, de baixo, canal de baixo, mas, eu vou esperar mais alguns minutos aí, eu vou desconsiderar essa parte aqui, tá, vou desconsiderar essa, essa parte aqui, ó, e pegar só daqui aqui, ó, tá vendo que tá fazendo um canalzinho? O legal do canal é que dá pra pegar, já, algum rampimento aí, tá, ou pra cima, ou pra baixo, talvez ele rompa pra cima aí, é, por causa do gráfico aqui de 5 minutos, ó, tá engolfando, tá, pode ser que ele rompa aí, e dá uma explodida aí pra cima, tá, ou talvez ele caia, e venha sentir aqui a, o gráfico de 60 minutos, esse suporte aqui, então, já tem que aguardar aí, pra ver o que que eu faço, ó, dentro desse canal, dá pra fazer uma venda, se, quando chega aqui, mas, o risco de tomar stop é muito grande, o avião de nada é muito grande, tá, porque eu não sei, mais ou menos, se o canal é aqui ou não, eu sei que tem essa linha amarela aqui, ó, que ele tá se segurando nela, olha, se passar aqui, ele vai dar uma rompida legal, aí, talvez, ó, rompendo agora ali, ó, talvez eu pegue aqui um back e ele puxa, aí eu pego ele, mas eu tenho que aguardar aí, agora não dá pra fazer nada, tá, não dá pra fazer nada, o stop aqui, 130 pontos, não vou, não vou arriscar ali o meu, que eu já ganhei não, só que me der uma confiança, uma confiabilidade muito boa, pra que eu entre aqui novamente, mas, por enquanto, não tá me dando não, tá, tá, aqui, eu sei que tem esse canal de baixo, no gráfico de um minuto, eu sei que ele pode romper aqui pra cima e explodir, tá, mas, eu não vou arriscar não, eu vou esperar ele se decidir, pra que lado que ele quer ir aí, através desse canal de baixo aqui, tá, 9 e 11, já já eu volto, bom, agora é 10 e 22, olha que enrolada, que canal de baixo aqui, tá, querendo subir agora, mas nem chegou nessa linha, eu já vejo que ele tá perdendo força, quando começa a não chegar nessa linha aqui de suporte, que é essa LTB, ele já começa a querer subir de novo, ele pode romper, tá, olhando os gráficos maiores, o gráfico de, vamos começar pelo gráfico de 60, pode sim, vir até aqui embaixo, se ele vir até aqui embaixo, ele ainda tem 500 pontos pra andar, o gráfico de 15 minutos, o que que ele tá me mostrando, que tá, sentiu lá, a região de resistência, né, essa região aqui, é uma região, de resistência, sentiu ela, tá, começou a cair, ele tem agora aqui, um, suporte aqui embaixo, aqui, que ele pode chegar, a vir até aqui embaixo, tá, então, pode cair mais aí, gráfico de 5 minutos, gráfico de 5 minutos, bem enroladinho aqui, né, se você traçar também, lá o canal, ele também tá mostrando o canalzinho aqui, espera aí, ele tá mostrando o canal aqui de baixo, né, mais ou menos aqui, um canalzinho de baixo aqui, e ele tá vindo, e ele tá vindo aqui, nessa região aqui, de suporte, né, nessa região aqui, de suporte aqui, lá nos 94,900, pode sentir lá, pode chegar até lá, se ele for até lá, nada, nada, vai dar aí, 300 pontos, mas Gildos, dá pra pegar alguma coisa, vamos ver o gráfico de minuto, pra mim não dá, porque tá no canal, e quando ele tá no canal de, baixa, baixa, ou um canal de alta, ele fica meio que complicado, de pegar alguma coisa, porque o stop, isso eu já vi, tá, isso é tempo de tela, é tipo aqui, você entra aqui, pensando, batendo no canal, aí você bota o stop aqui, aí ele vem cá, te violina, e sobe, isso aqui é um exemplo, isso aqui é um exemplo, e você tá pensando no canal, vou comprar, porque ele bateu no suporte do canal, aí, qual é onde está o stop, aí você vai calcular o stop, mais ou menos aqui, ou um stop, aí você tem que calcular um stop maior, porque, ele pode fazer isso aqui, porque se você colocar rente aqui, aos candles, se você colocar aqui rente aos candles, ele te violina, ele sobe, depois, puxa o seu stop, e depois vai, né, ele faz isso, aqui também fez, vamos supor que eu tô no canal, eu tô vendo que tá no canal, quer dizer, ele tá subindo aqui, né, ele tá subindo, aí eu entro, aqui, até que aqui não ia dar não, porque aqui ia dar certo, porque aqui não foi, chegou lá não, ali até que dá certo, mas, agora ele tá batendo de novo, onde ele veio bater de novo, tá batendo nesse exato momento, nessa região, ó, eu tô acreditando, que ele vai querer, a qualquer momento, dar uma alta aí, tá, por quê? Por causa do grado de 60 minutos, porque o grado de 60 minutos, ele tá, né, olha que embolação, né, isso aqui é complicadinho pra operar, então você tem, por isso que eu faço mais a scalp, quando tá nessa situação aqui, ó, por quê? Se eu visualizar aqui, uma LTA mais próxima, ele tá batendo justamente nela, né, ó, ele bateu aqui, né, ele bateu aqui, subiu, aonde ele tá vindo de novo? Nela, tá, tirando essa aqui, que é lá dos 60 minutos, eu tô, é, essa aqui é dos 60 minutos, na real, essa aqui, é do diário, tá, que eu peguei, ó, se eu olhar o diário, eu peguei lá de baixo, e subindo ela, mas, pegando nos 60 minutos, eu tenho uma, uma LTA mais curtinha, né, que é essa aqui, ó, essa LTA curtinha aqui, eu vou até tirar isso aqui, porque ele é dos 50 de diário, então, essa aqui pra mim não vai, vamos manter essa aqui, ó, pra gente ter uma análise mais refinada, bom, tá batendo nela, tá vendo, o que que acontece, se tá batendo nela, ela pode sim, dar um, uma alta aí, agora, nós temos também, o que? Nós temos, um oco aqui, tá, então, pode também, se romper a linha do pescoço aqui, fazer esse oco, e se romper essa linha do pescoço, só vai confirmar essa tendência aqui, só vai confirmar esse padrão de Kendall, se ele romper esse aqui, tá, aí ele vai despencar, aí você puxa a linha do pescoço aqui, ó, a linha do pescoço, e puxa aqui, e vai ver até onde vai, né, vai lá nos 550, 92, 550, então, assim, pode acontecer isso também, pode acontecer, mas ele tá, podendo também, se segurar nessa LTA aqui, e dar uma subida aí, tá, então, no momento, no gráfico de 60 minutos aqui, no momento, eu não vou, querer fazer venda não, tá, olha lá, tá rompendo aqui, observe aí, já tá rompendo, tá, ele tem a linha amarela, para romper aqui, se pensar, se dava 136 pontos, pontos, podemos colocar um, eu vou colocar um contrato aqui, tá, só para testar aqui, esse rompimento aqui, tá, ele tem que romper essa linha amarela, para ele poder subir, e eu vou botar o stop aqui embaixo, vai dar 140 pontos, com um contrato só, tá, um contratinho, vamos ver se vai entrar ali, já está querendo cair de novo, está se segurando na média, vamos ver se ele vai ter força, para romper isso aí, olha, não teve, é, já não estou, se ele romper aqui, aí eu desisto, mas ainda não rompeu, porque aqui, olha, era a resistência, né, aqui é resistência, automaticamente, é, agora eu não quero mais não, automaticamente vira suporte, né, mas ele está querendo subir aí, tá, então já já eu volto aqui, agora são 10h30, já já eu volto, olha, observa ali que caiu de novo, está vendo, então quer dizer, a análise técnica, ela não é exata, né galera, a análise técnica, ela tem falhas, tá, ela fez um falso rompimento aqui, se segurou, por isso que eu gosto, só de, operar o rompimento, depois que passa essa linha, tá, porque ela é suporte, ela é resistência, ou suporte, né, muito forte, aí caiu de novo, tá, então assim, não está fácil aqui não, vou esperar, ver o que que vai, olha o gráfico de 5 minutos, como que é, consolidou aqui agora, olha, deu uma consolidada aqui, alguns, 5 mil, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ó, agora puxou lá pra baixo, deu uma esticada, foi buscar lá o suporte novamente, ó, bateu lá no suporte, olha que esticada, doida, tá, tivesse pego ali e pensado na venda, eu estaria pegando 300 pontos ali, mas e cadê a confiança, aí quando eu já estou com um valor ali, que eu não quero perder ele, quero segurar ele, então não estou confiante ainda, porque ele fez um falso rompimento, chegou na meta, e voltou cá no suporte, caiu embaixo, ó, mas esse suporte aqui da LTB, é muito forte, você vê que ele veio aqui novamente, e se segurou, olha só, aqui, muito, segurou muito aqui, tá, 10h33, eu já volto, bom, ele voltou aqui na linha, tá, vamos ver se ele vai, agora está rompendo aí pra baixo, tá, eu pensei em comprar ali, pensando nesse, nessa, nesse suporte aí, mas não quer não, ele está querendo cair mesmo, mas não dá pra vender também, porque ele pode pra que o momento subir, então está difícil aqui, tá, eu posso vender de fundo, ó, rompeu, rompeu pra baixo, e quer cair mesmo, não vai ter jeito não, tá, o negócio aqui é queda com força agora pro índice, e com certeza o gráfico 60 aí lá buscar, já está, buscou, né, até ultrapassou aqui a linha, mas agora, deixa eu ver como que vai ficar aqui, vamos ver se ele vai continuar aqui, ou talvez ele faça só um falso rompimento em volta, né, deixa aqui por enquanto, não é fácil não, tem que, tem que pensar direitinho o que você vai fazer aí, pra não, a oportunidade boa seria aqui, mas, mas ele rompeu aqui, achei que ia fazer um, pra cima, você viu que eu até coloquei um apunto, achei que ele ia dar uma explodida pra cima, mas explodiu pra pra baixo, agora não tem o que fazer, 10 e 36 e tem que aguardar, então 10 e 45, observe aqui que, ele, se segurou aqui, subiu, fez um falso rompimento aqui, não sei se ele vai, eu sei que ele está se segurando ainda nessa LPB aqui, tá, está segurando nessa, linha de tendência de baixo, não sei se ele, ele fingiu que ia romper aqui, talvez rompa ainda, achei que ele ia romper com força, por isso que rompimento, é um pouquinho complicado de operar, porque ele já está, esticado, então ele pode sim fazer, um repique aqui, e aí você toma stop a toa, então, tem que saber, que, operar, LTB, tem esse probleminha, tá, por isso que eu falei aqui atrás, aqui, que stop é fácil de tomar, quando ele está no canal, de baixa, é assim que funciona, tá, 10 e 45, talvez hoje eu não faça mais nada, né, talvez eu fique com esse look aqui, proteja ele, eu vou aguentar aqui, mais um tempinho, e qualquer coisa, a gente encerra o vídeo, ok, bom, 11 e 2, chegou novamente lá na, na resistência lá em cima, está querendo romper, mas agora é o tal, né, será que rompe ou não, ele faz igual esse aqui, mas também não vou vender, vou botar um contrato vendido aqui, comprado, pensando que ele vai romper esse aí, tá, vamos ver se vai se segurar ali, deixa eu ver quantos pontos dá, 133 pontos, eu estou achando que ele vai romper isso aí para cima, tá, porque os gráficos maiores, é, está difícil, o gráfico 60 está batendo aqui, nesse suporte aqui, não pode vir subir, eu vou tentar um contrato aqui no rompimento, mas agora já ficou um pouquinho pesado, o stop, não vou querer não, é, está difícil aqui, não está fácil não, não vou ficar arriscando à toa não, pode cair de novo, aqui dava entrada, mas fez um falso rompimento aqui, foi meio complicadinho, tá, 113 agora, bom, aqui ele está rompendo agora, tá, eu não entrei no rompimento, porque aqui ele fez um rompimento, e não foi, agora está indo, talvez, eu pegue aqui um pullback, né, na hora que ele vim aqui, aonde é resistência, vira suporte, se ele vim, talvez eu faça alguma operação, nessa região aqui, 1111, bom, ele chegou aqui na região, tá, onde era a resistência, vira suporte, meu stop não está agradável ainda, tá, eu teria que, assim que fechar esse candle, eu teria que botar uma entrada aqui, com o stop aqui embaixo, até que está 130, eu vou botar um contrato só, tá, se fechar ali, vamos ver como que fecha ali, espera a esquerda fechar, para ver se, agora se ele passar aqui para baixo, eu desisto, ele não pode, ele tem que se segurar e ir embora, vamos ver, vou riscar ali, 140 pontos, vai dar uns 30 e poucos reais, ok, vou entrar aqui, aqui ó, vou botar aqui em cima, aqui desse candle, um contrato, tá, quando eu entrei, um contratinho só, e stop aqui embaixo, não vou ficar riscando muito aqui não, porque eu também não estou muito confiante não, 130 pontos, tá, vamos ver o que vai dar aí, já, já eu volto, 11 e 15, por isso que eu não botei mão cheia, está vendo, ele costuma fazer isso mesmo, eu botei aqui a região aqui, veio buscar ela, triscou no meu stop, agora se sair, por isso que eu coloquei um contrato só, para não perder muito grana aqui, se não eu perco todo o meu capital, eu já vi muito isso, tá, ó, finalizei com 52 reais, tá, eu já não opero mais, infelizmente não deu, vou ficar com 52, se eu ficar operando aqui, eu vou acabar derretendo, então, vou ficar nos 52 reais, muito obrigado por estar assistindo o vídeo, 11 e 17 aí, pode ser que ele sinta que ainda suba, mas eu não quero arriscar mais nada aqui não, senão vou acabar, vou até botar aqui na minha tabelinha aqui, era 78, acabou indo para 52, né, mas tá bom, tá, fiquei ali com 62 reais ainda positivo, 217 reais e 30 centavos, e 154 reais negativo, ok, fica com um lucro de 62,36, até o próximo vídeo, fui! time to show em, who's in charge, call me a shooting star, call me a shooting star, shooting stars, didn't even get your car, I said I'm moving too far, I said I'm moving too far, bye,